A casa de jogos funcionava com 33 máquinas. No momento da apreensão, 14 jogadores e um funcionário estavam no local. Esta foi a maior apreensão de máquinas caça-níqueis em Balneário Camboriú este ano. No ano passado, 1.096 máquinas foram apreendidas. A maioria das apreensões do último ano foram em apartamentos de luxo no centro de Balneário Camboriú. Desta vez, a maior apreensão de 2011 aconteceu em uma casa em um bairro afastado do centro. Na região central, aqui, como estava acontecendo muita apreensão de máquinas caça-níqueis, eu acredito que eles tenham dado a forma de trabalhar para um local mais ermo, um local mais afastado, para que não chamasse tanta atenção. Todas as placas-mãe das máquinas foram recolhidas. O prejuízo ao proprietário é de cerca de 7 mil reais por máquina, de acordo com a Polícia Militar.